Por que aqui é Hornet, rapaz? Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do pavio da Hornet! O gordinho tá acelerando! O gordinho tá acelerando! O gordinho, 30 metros! Ixi, embargou a obra, embargou a obra! Nossa, o que aconteceu? Ai, caramba! Um amigo com problemas foi detectado. Hornet, pare o mais depressa possível, para ajudar o seu amigo. Ele precisa da sua ajuda. Boa sorte! Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Agora sabe lá Deus que foi. Agora é só parando pra poder descobrir. Caramba, que susto. Pensei que era droga de acidente, velho. Deus me livre. Amor, você deu de direção. Desajustado. O que aconteceu, velho? Agora sabe lá Deus que foi. Deixa eu ficar ali com o gordinho. Você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Sei lá o que aconteceu. Eu vi que tava gravando, né? É. Parou de repente, né? É, ele parou de repente, mano. Eu acho que deve ter acontecido algum bagulho, porque ele é difícil de parar, mano. Não para de bobeira assim, não. Como foi a moto do velho ali, ó? Não, foi ele que foi. Olha lá, a moto dele também. Ixi, ele deu no tranco. Não foi ele não, foi rápido ou não. Aí é uma câmera do varela. Agora tem que fazer o retorno, voltar. Fazer o retorno. Ah, caiu ali? Malandro, é a Hero 5 que ele tem. É. Nossa, velho. Cê é louco voando uma câmera. Eu tava trazendo, eu tava vingando e voando pra cá. Vixe. Também acelerando e abusa. Que que não voa, velho? Malandro. Mas tinha que ter colado direito o bagulho. Os caras que tá lá na frente não entendendo nada. É, eu saio aí que tá muito perto dos caminhões aí, mano. Os caras passam lambendo, mano. Mas cê não achou? Não. Vamos lá procurar, pô. Vamos lá procurar, ele não achou não. Vamos procurar lá. Estamos aqui, rapaziada, procurando a câmera do varela. Eles tão lá embaixo procurando e eu vou falar com a moça no telefone. Alô, moça. Cê viu alguma câmera voando? Não? É, uma Hero 5 ou uma GoPro. É. E é uma que saiu voando de uma abusa a uns 200 por hora. Não? Tá bom, moça. Muito obrigado, viu? Bom serviço pra você. Droga, a moça não viu nada de câmera. Agora ela lascou pra poder achar isso aí. Ó, lamento lhe informar, mas eu acho que ele perdeu uma câmera, viu? Cê é louco. Que aí se o bagulho saiu numa velocidade, ela deve ter enxapuletando e caiu na grama. Aí já era, lascou tudo. Nossa, os caras tão lá embaixo, velho. Não deixe. É, malandro. E era logo uma Hero 5. Ai, papai. O prejuízo é grande, viu? Aí dói. Aí dói os corações. Malandro. Não é aquilo. Não, aquilo ali é uma caixa de cigarro. Nossa, velho. Tem até coisa de droga aqui. Sai fora. Cê é louco. Esses bagulho aqui eu tô fora. Enquanto isso, eu vou ver se eu troco uma ideia com a moça. Não tem nada pra fazer mesmo. Oi, moça, tudo bem? Eu queria saber se você gosta de moto. Hum? Não, você gosta de carenada? Não gostei mais de você. Tchau, moça chata. Gosta de carenada? Sai fora. Cê é louco. Malandro também de arrabusa. O que que não vai voar? Vai voar roupa, cueca, short. Tudo boa, velho. Até a câmera. Cê é louco. Com a cento e duzentos por hora de arrabusa, você quer o quê? Tão sorte que não voa o capacete na cabeça. Não, não tem que falar com essa moça de novo. É, droga de moça. Alô, moça. Você não é essa que coisa de carenada? Ah, não quero mais falar com você, não. Toma. Ah, sai fora. Bom, rapaziada, é isso. Essa é a saga atrás da câmera voadora, que se desprendeu do capacete do meu querido Varela. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Então, vamos continuar aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que vai falar com a nós. Provavelmente que as buscas foram encerradas. No mato? É, velho, mas se caiu no mato lá em Banceira Baixa, o tamanho dessa grama? Nossa, esses buracos aqui, sai uma cobra aqui, eu tô fora, velho. Cê é louco. Achar uma cobra aqui, vir uma surucucu, toma. Cê é louco, eu caí fora disso aqui. Ué, ele mandou eu procurar no mato e foi embora? Ah, danado. É, então, é isso que eu tô, é isso que eu pensei. Se ela foi pra lá, o mato tá grande. Aí, lascou. Se tivesse batido e ficado aqui, bom, vamos continuar andando e vendo no cantinho, ver se a gente vê alguma coisa, né? Aqui cê encontra de tudo, esses acostamentos doidos aqui, tem tudo, velho. Olha lá, o que que é aquilo ali, ó? Só Deus sabe que ai de coisa é isso, deixa eu ver. Que bagulho é esse aqui, ó, tá vendo? Uma coisa que não tu sabe o que que é. Acho que deve ser alguma coisa de lâmpada. Cê encontra tudo aqui, se eu procurar um pouquinho mais, eu acho até uma grana. Quer ver? Cigal. Caminhão pra direita. Hum, o que mais? Vamos ver. Câmera, nada. Agora limpar nada, já todo mundo tá limpando. Agora, deixa a câmera aqui que tá complicado, viu? Ui, a vaquinha da Valet, eu acho que eu vou lá. Vou aproveitar que eu tô procurando câmera, vou dar uma olhada na vaca. Olha lá, vaquinha. Olha lá no fundo, é um monte de vaquinha bonita. Droga, agora nada de câmera. É, aqui não tá não, velho. Aqui não tá. Nossa, o Varela foi até do outro lado, velho. O que que ele tá fazendo lá? O outro viu a câmera caindo pra cá. Bom, então é isso, rapaziada. Beleza? Vamos encerrar as buscas aí da câmera voadora. Porque não vai dar não, velho. Bagulho, essa da altura do campeonato aí deve estar sucumbindo em algum lugar. E o problema, velho, é que essas câmeras aí... É a prova d'água e tudo, mano. Quem achar, estourou. Então, quem quiser procurar aqui, ó. Tá aqui na... Tá aqui na Castelinho. Quem achar... Quem achar e quiser devolver, beleza. Quem quiser, não quiser devolver, eu vou fazer o quê? Não vou nem saber se pegou. Pô, é isso. Nossa, os caras tão andando lá pra ver a estrada toda, velho. Eu vou sentar aqui, porque até esses caras terminarem a busca... Então é isso, rapaziada. Beleza? Se gostou desse vídeo, quem gostei... Se não me segue nas redes sociais, me siga já. Fabinho Henrique Puccini é o Facebook. Fabinho da Rolent é o Instagram. Fabinho da Rolent é o Snapchat. Olha no meu site www.fabiniodarolent.com Lá você encontra peças e acessórios para a sua moto. Camisetas de motociclistas e também acessórios para a sua câmera. Ah, também tem o twist. Fabinho da Rolent. Me segue no twist lá, que o twist o bagulho é louco. Beleza, rapaziada. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!